Fala galera, várias pessoas tem me perguntado sobre o vencimento da carteira de habilitação, pois elas não estão conseguindo... Fala galera, várias pessoas tem me perguntado sobre o vencimento da carteira de habilitação, pois elas não estão conseguindo renová-la. Sobre esse assunto, o CONTRAN publicou a deliberação número 185, que dispõe sobre a ampliação e a interrupção de prazos. De acordo com a deliberação 185, para fins de fiscalização foi interrompido por tempo indeterminado o prazo para que o condutor possa dirigir veículo com validade da CNH vencida desde o dia 19 de fevereiro. Ou seja, a infração prevista no CTB sobre esse assunto é você dirigir com validade da CNH vencida há mais de 30 dias. Mas esse prazo de 30 dias está interrompido desde o dia 19 de fevereiro. Logo, se a sua CNH venceu do dia 19 de fevereiro para frente, você pode dirigir e não será multado por estar com a CNH vencida. Essa é uma dúvida que tem sido comum. Então, compartilhe esse vídeo e vamos ajudar a manter as pessoas informadas. Fique com Deus e um forte abraço!